Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo e delicado chinelo. Eu fiz ele no preto e com as pérolas grafite. Dá para você fazer na cor que você quiser, tá? Super delicado. Vamos aos materiais. Nós vamos utilizar pérolas número 10. Essa fita de cetim é a 2, tá? Eu uso quatro metros e meio da fita de cetim. Um fio encerado, eu peguei um metro de fio encerado e a tesoura. Então, bora trabalhar. Nós vamos pegar o chinelo, dobrar o fio encerado ao meio, pegar as duas pontas, né? Eu dobro ao meio, aí eu coloco aqui. Metade para um lado, metade para o outro e pego por dentro, ó. Fiz assim, tá certo? Vou pegar agora aqui, nesse meio aqui e vou passar ele aqui por dentro dessa argola aqui, ó. Agora, eu vou puxar, centralizar ele aqui, ó, que ele tá na pontinha, né? Eu quero que ele fique mais no meio do chinelo, da tira do chinelo. Então, ó, ficou aqui. Aí, vamos colocar 11 pérolas de cada lado. Cada lado vai 11 pérolas. Então, ó, 3, 6, 9, 10, 11, tá? Pode deixar ele aqui. Agora, eu vou pegar a fita de cetim e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o fio encerado. Pego aqui, vamos achar o meio dele, mesma coisa. Aí, eu venho aqui, ó, aqui é o meio, ponho um pedaço para um lado, o outro pedaço para o outro. Aí, eu vou passar também aqui dentro. Faço uma argola e passo aqui dentro. Aí, deixa eu achar o meu fio encerado. Puxo bem. Vou começar a enrolar, né? O fio encerado tem que ficar mais no meio. Não precisa passar cola, tá? A gente só tem que enrolar bem apertadinho. Agora, se você quiser, pode até passar uma cola. Ó, eu dei uma enroladinha aqui, vou pôr uma pérola. Tô apertando ela bem. Aí, eu vou vir aqui, ó. Enrolo. Ó, tá vendo? Tá parecendo essa parte do chinelo. Não tem problema. Aperto bem. Aí, eu vou vir aqui, antes da pérola. Enrolo. E depois, de novo, eu enrolo. Ponho uma segunda pérola. Só que eu vou ter que enrolar mais uma vez, ó. Senão, ele vai ficar muito juntinho. Fazer mais uma voltinha aqui. Isso. Uma voltinha só já é o suficiente. Venho aqui. Ajeito meu fio. É importante, ó. Ajeitar aqui. Daí, eu volto. Daí, eu vou pra frente. Põe a terceira pérola. Ajeito no lugar que eu quero que ela fique. Passo a fita. Ó. O fio foi lá pra baixo. Então, agora, eu vou ajeitar, ó. Venho aqui, ajeito ele. Aí, eu aperto. Passo antes. Volto, né? Lá pra trás. Passo aqui na frente. Tomando cuidado pra tá sempre a parte brilhosa pra cima. Aí, eu venho aqui. Ponho outra pérola. E passo a fita. Outra pérola. Outra pérola. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto